Nicole, 1508. Vai parar com o canal? Como eu vou falar isso pra vocês? Eu também não sei. Fala, galera linda do meu coração! Ai, que saudade de falar isso! Pra quem não conhece, meu nome é carobresolim deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! Faz muito tempo que eu não posto no canal, que é respondendo perguntas. Aliás, não é só o quadro que faz muito tempo que eu não posto no canal, né? Faziam 11 dias que eu não postava vídeo neste canal maravilhoso! Mas calma, que tudo tem uma explicação lógica e por isso eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Ó, meu Instagram aqui, eu sempre coloco caixinha de perguntas, sempre aviso sobre os vídeos, tá sempre aqui ó, uma interação entre Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, tudo! Então sigam todas as redes sociais! E agora, e agora vamos começar a responder as perguntinhas, porque realmente eu tenho muita coisa pra explicar pra vocês! Então é o seguinte, eu separei algumas perguntas com relação à minha vida, na realidade as mais recorrentes, e o resto é tudo sobre o canal. Que realmente, lá no meu Instagram, lá no meu TikTok, no meu Twitter, vocês estão mandando muita mensagem, porque ninguém tá entendendo onde estão os vídeos de Carol Brasolim. Cadê melhor versus pior? Cadê barato versus caro? Cadê, Caroline? Cadê? Então, vou começar com a primeira pergunta da Thalita Farias. Beijo, Thalita! Pretende se dedicar mais à carreira de atriz? Sem dúvida nenhuma, pretendo muito, 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 muito. Quem me acompanha mais sabe que desde os meus 18 anos eu já cursei a faculdade de artes cênicas, fiz a faculdade, porém eu sempre amei teatro, eu sempre amei interpretação, sempre amei, 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 sempre foi meu sonho ser atriz. E claro que a vida foi muito generosa comigo, porque assim que eu vim pra São Paulo, eu acabei conhecendo youtubers, e aí me envolvi no YouTube, e hoje sou uma youtuber. Ou seja, eu consegui fazer o que eu sempre sonhei, que era me comunicar com as pessoas através de vídeo, né, minha vozinha, minha carinha, tudo por uma câmera, que basicamente é a carreira de atriz. Porém, eu consegui fazer o meu canal, eu consegui fazer as minhas coisas, e eu sou inteiramente grata a isso. Porém, a nossa vida é exatamente isso. Quando a gente conquista uma coisa, a gente tem que ir em busca de novos sonhos, novos objetivos, novas metas. E quando eu fiz o meu filme, em outubro do ano passado, eu realmente vi que a carreira de atriz é o que eu realmente amo fazer. Eu amo estar num set de gravação com várias pessoas, com fala pra decorar, não só aqui eu conversando com vocês sobre a minha vida, mas sim interpretar a vida de uma nova pessoa, dar vida a um personagem. E isso é a minha paixão. Então, de todo o meu coração, eu pretendo muito me dedicar à carreira de atriz cada vez mais. Mi fofinha, já pensou sobre ser mãe? Com certeza, absoluta. Todos os namoros da minha vida, eu sempre comentei sobre o desejo de ser mãe. Já comentei aqui no canal, já comentei no meu Instagram. Realmente é um dos meus sonhos. Eu sonho em constituir uma família, um maridinho fofo, parceiro, feliz, contente, do meu ladinho. E os nenes, todos, que vai ser... Mas eu não consigo me imaginar grávida, porque, gente, eu tenho 1,55m, eu sou desse tamanho. As pessoas me encontram na rua, elas ficam assim, ó. O que você tá fazendo aí embaixo? Você tá ajoelhada, querida? É tipo isso. E aí você imagina como é que eu vou, né? Como que vai caber um neném aqui dentro? Mas vai caber, porque a gente vai fazer caber. Porque, sim, eu sonho muito em ser mãe. Mas, obviamente, tudo no seu tempo, tudo na sua hora, né? Precisamos de um boy primeiro. Depois do boy veio o namoro, depois do namoro veio o noivado, depois do noivado veio o casamento, depois do casamento veio o filho. Ou seja, ah, no meio disso tem casa, carro, cachorro, papagaio, sabe? Então, acho que vai demorar um tempo. Mas eu quero muito. Lívia Santos. Qual a probabilidade de namorar esse ano? Gente, como... Oi? Ai. Só Deus sabe. Ele falou ali em cima, tipo, quem é você pra decidir? Realmente, eu não tenho como saber, né, gente? A gente conhece umas pessoas ali, conhece umas pessoas aqui, se decepciona com umas pessoas ali, se decepciona com umas pessoas aqui. E moral da história, hoje em dia eu não tenho ninguém na minha vida que eu gostaria de namorar. Então, como que eu vou te dizer a probabilidade de eu namorar? Não sei. Eu sempre fui namoradeira, essa é a fase que eu mais estou solteira na minha vida inteira, que eu estou solteira há seis meses, isso nunca aconteceu. Eu realmente sempre emendei um namoro no outro, porque eu sempre gostei de namorar. Namorei cinco anos, namorei quatro anos, já amorei junto. Então, assim, o meu histórico é de namoradeira, porém, estou bem assim, estou feliz assim. E, neste momento, eu acho que eu tenho que focar em mim e na minha carreira. Parece blá 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 que todo mundo fala, mas é realmente o que eu estou focada. Baixinha da Carol. Tô com saudade dos seus vídeos com a Dani e o Arthur. Gente, tinha muita pergunta sobre Dani e Arthur. E aí, eu decidi vir comentar sobre o porquê não gravamos mais. Logo que eu me mudei para esse apartamento, eu decidi que eu queria fazer mais desafios. Tanto que eu peguei um apartamento com piscina para fazer desafios, para fazer brincadeiras. As brincadeiras que vocês sabem que sempre tinha aqui no canal. Porém, para fazer as brincadeiras, eu precisava de pessoas, não é mesmo? Porque eu não tenho como brincar sozinha ou brincar com vocês, porque a dinâmica não acontece. Mas que eu fique aqui conversando com vocês como se eu estivesse vendo vocês, vocês não estão aqui comigo. Então, não teria como. E aí, eu estava me aproximando muito da Dani e eu já estava muito próxima do Arthur, que é meu melhor amigo. E eu decidi convidá-los para o canal. Eis que deu super certo. A gente gravou muito vídeo, a gente se divertiu muito. Gente, vocês não têm noção do que eram as gravações aqui em casa. A gente passava a tarde inteira dando risada. Inclusive, saudades. Porém, né? Tanto o Dani quanto o Arthur têm os seus compromissos. E aí, a gente começou a não conseguir encaixar horários para que a Dani viesse e o Arthur viesse no mesmo momento em que eu também estivesse livre. E aí, acabou. Acabou. A Dani acabou parando de fazer desafios no canal dela. E aí, ela vinha para a minha casa, acabava ocupando muito tempo dela para um conteúdo que já não cabia mais para o canal dela. Basicamente, é isso. E aí, a gente acabou se afastando nos canais. Porque eu falo com a Dani todos os dias, eu vejo o Arthur toda semana. Então, realmente, a nossa amizade continua fortíssima. A gente sai sempre, a gente janta, a gente almoça. Porém, para a gravação com câmera, a pessoa câmera, roteiro, programação, infelizmente, já era. Nossa, ficou confuso, né? Podia ter explicado isso em cinco segundos. Mas, enfim, eu sou tagarela mesmo. Agora, vamos à pergunta que não quer calar. Nicole, 1508. Vai parar com o canal? Como eu vou falar isso para vocês? Eu também não sei. Não, gente, eu não vou parar com o canal. O que aconteceu? Eu vou explicar um pouco. E aí, com a outra pergunta, eu termino de explicar. Basicamente, em outubro, novembro do ano passado, eu estava prestes a ter um burnout. Mas o que é um burnout? Vou ler para vocês. A síndrome de burnout é um distúrbio psíquico causada pela exaustão extrema, sempre relacionada ao trabalho de um indivíduo. Essa condição também é chamada de síndrome do esgotamento profissional e afeta quase todas as facetas da vida de um indivíduo. Ela é resultado direto do acúmulo excessivo de estresse, tensão emocional e de trabalho. Enfim, o que aconteceu? Eu, como sou uma doidinha que quero estar em tudo, absolutamente tudo, por exemplo, no meu canal, eu nunca tive uma equipe que vai lá me dar os títulos, tudo pronto, com roteiro, tudo pronto, com tudo pronto e eu só chego aqui na frente e gravo para vocês. Isso acontece em 99% dos canais que eu conheço e eu juro que eu tentei. Porém, eu sou muito centralizadora. Então, sou eu que faço os meus títulos, sou eu que peço as comidas, por exemplo, sou eu que compro as coisas para gravar o vídeo. A única coisa que não sou eu que faço é a edição e a thumb, que é a imagenzinha que fica aí para vocês. O resto sou eu. E aí, que eu faço isso com o meu YouTube, eu faço isso com o meu Instagram, eu faço isso com o meu TikTok, eu faço isso em tudo. E além disso, eu estava lançando coleção de joias, eu estava para abrir uma empresa, uma marca, tadadá, 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 tadadá. Eis que eu cheguei um dia na minha terapia, ela olhou para mim e falou assim, você está prestes a ter um burnout, você precisa parar um pouco. Aí eu falei, como eu vou parar um pouco? Não tem como. Aí eu fiquei durante dias catucando aqui, tadadá, 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 tadadá. Ao invés de cinco vídeos por semana, eu vou postar três vídeos por semana. Então eu passei de domingo, segunda, terça, quarta, quinta, para domingo, terças e quintas. Tadá! Ok, até aí tudo bem. Eu amo tanto que eu sou sincera com vocês, que eu estou aqui, né, expondo a minha vida, mas é sobre isso. E aí, eu decidi que eu queria ter um nicho no meu canal. Como eu já não estava gravando com o pessoal, não estava gravando com a Dani e o Arthur, eu queria uma coisa que eu conseguisse gravar sozinha e nada mais, nada menos, do que melhor versus pior, barato versus caro. Coisas que eu sou apaixonada, que eu sou muito grata, porque muita gente conheceu o canal a partir disso. E decidi nichar o meu canal para comida, já que é uma coisa que eu sou simplesmente apaixonada. Desde que eu sou criança, meus programas preferidos sempre foram Masterchef, tudo que envolve comida. Ou seja, unir o útil ao agradável, que é gravar para vocês que eu amo, sou apaixonada, com comida que eu amo, sou apaixonada. Tudo lindo, perfeito, maravilhoso. Mantemos assim por novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Finalzinho de fevereiro, este ser humaninho aqui teve um probleminha gastrointestinal, sei lá, será que é gastrointestinal? É gastro, né? Gastro. Estômago, moral da história. Tive uma crise de gastrite, fiz endoscopia, fiz ecografia, fiz exame de sangue, fiz exame de urina, fiz exame de lactose, fiz exame de tudo que é tipo de exame que vocês podem imaginar. E aí descobri que minha gastrite estava bem severa. Eis que o que eu fiz, eis que o que eu fiz, dei um tempo nas comidas. Comecei a viver de sopa, chás, frutas, essas coisas assim. Ou seja, automaticamente eu tive que dar um tempo no canal também. Eu não tinha como vir aqui com vocês provar uns cookies de chocolate, porque eu ia passar muito mal. Muito menos um pastel, um hambúrguer, uma pizza, sabe? Tudo que, né, vocês gostam de ver. Uma coxinha, não tinha como. E aí que entra a pergunta da Esther, Anny. Por que parou os vídeos por um tempo? Desculpa que senti sua falta e almoçar com os teus vídeos. Gente, eu amo quando vocês me falam que almoçam com os meus vídeos, tá? Eu amo. Tem gente que fala que não consegue almoçar se não estiver assistindo os meus vídeos. Ai, bonitinhos! Mas enfim, parei por esse tempo exatamente por isso. Agora estou medicada, já está tudo certo. Já estou voltando a comer porcarias. E, consequentemente, conseguirei voltar com o canal. Porém, porém, como eu realmente estou nesse nicho mais comida, talvez, às vezes, eu dê umas falhadas. Caso, né, eu não esteja tão bem assim. Eu não vou forçar isso. Então, vocês já estão avisados que eu não estou abandonando vocês. Eu só estou, né, tendo que dar umas pausas dramáticas, porque é realmente uma pausa dramática que o meu corpo escolheu. Mas aí vocês vão me perguntar, por que tu não muda teu conteúdo? É tão simples mudar o conteúdo? Mas não é. Por quê? No início do canal, quando eu comecei, eu fazia muitos vídeos, sempre sozinha, com conteúdos que hoje já não se encaixam mais na minha vida. Assim como, na metade da vida do canal, eu amo que eu trato como se fosse um neném, né? O início, o nascimento ali, era um conteúdo. Metade do canal, eu gravava com muita gente. Que hoje, eu também não gravo com pessoas. Eu gosto de gravar sozinha, no meu horário. Tipo, agora é uma e meia da manhã, eu estou aqui gravando com vocês, falando com vocês. Sabe? Então, tipo assim, já não se encaixa mais também na minha vida gravar com muita gente. Então, me restou o que eu mais amo, que é gravar sozinha. Já fiz um cenário exatamente pra isso. Porém, eu prometo pensar em outras coisas que eu possa gravar. Inclusive, se vocês quiserem alguma coisa específica, pode comentar aqui que o desejo de vocês é uma ordem. Mas só pra concluir, não. Eu não vou parar o canal. E o motivo de eu ter parado por esses dias, inclusive, eu morri de saudade de vocês, tá? Eu não tô conseguindo nem falar direito com a câmera, porque eu, né, desfamiliarizei um pouco. Mas já tô aqui me familiarizando de novo, para voltarmos com tudo, se God quiser. E ele há de querer. Fechou, meus amores? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem mais perguntas, comentem aqui embaixo, que eu vou ficar um tempinho respondendo as perguntas de vocês. Fechou? Se inscreve nesse canal maravilhoso, curte, comenta, compartilha. E é sobre isso. Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!